Eu morro de amor por ela e ela nem aí Vamos aproveitar, então vamos pra resenha, vai lá, vai lá Vamos lá Vamos fazer essa resenha ao vivo Vai o refrão Eu morro de amor por ela e ela nem aí Saudade rasgando o peito Pra onde eu morro de amor por ela e ela nem aí Ela nem aí Noite fria, madrugada, tô por aí Pronto, Almeida Ô Felipe, eu tava olhando aqui, ninguém comentou na TV Eu já vi você em muitos programas Nesses 30 anos de carreira Nunca ninguém comentou, mas é uma marca registrada sua Porque faz muitos anos, desde que eu me conheço por gente Você usa um brinquinho aqui Bem bonitinho, sempre E sempre muito discreto Mas isso já tem uns 200 anos que você usa ele, né? Por aí, é o meu divino pai eterno É, que bacana Mostra ali pra câmera pro pessoal ver Faz quantos anos que você usa? Você sabe exatamente? Você sabe, Fátima Você sabe, Fátima Ah, você que furou ele, Fátima Me contou aqui Foi, foi, foi Eu queria que ele botasse brinquinho Foi uma guerra, mas ele pôs Você já tinha visão Porque você veja Se tornou uma marca registrada sua Então eu acho que ela faz bem furar você, viu? A primeira marca registrada da Fátima foi a dupla Felipe Falcão, né? Ela que montou essa Nós conhecemos o Falcão O primeiro Falcão Esse aqui, esse aqui tá vivo O primeiro já morreu Deus o tenha É, ela conhece Nós conhecemos no festival de música lá em Goiânia Ele era apresentador do festival E a Fátima gostou da voz dele Falou, sei com esse vozeirão aí Você, pô, né? Você sabe cantar e tal Não, não sei, mas eu tenho vontade de aprender Ela falou, então vai que eu vou te ensinar Aí ela foi ensinando ele Jogando eu na pará Falei, não, vou cantar com esse cara Não, vou Eu sabia cantar O cara não sabia nem por onde começar Ele correu muito tempo Não querer ganhar dinheiro Mas eu consegui fazer Aí ela conseguiu me convencer Você viu que tem que ouvir uma mulher sábia? Inclusive no DVD de 20 anos Felipe Falcão Nessa música, deixa eu te amar, por favor Ele fala Aqui está a pessoa que pariu Felipe Falcão Você falou que queria cantar uma moda junto com Vinícius? É? É? É Mas nem ensaiamos nada? Não Você explica de ensaio? A gente tem Você na condição de entendedor Que eu sei que você entende muito Canta muito e sabe muito Vai me ajudar Você vai assinar embaixo Eu falo com todo orgulho O meu filho Vinícius é o maior segunda voz do Brasil Ele só não é Porque ele não seguiu carreira Mas sabe tudo de segunda voz Então nós vamos ver agora Meu Deus, eu já percebi Que não adianta encher a cara Eu só fico de zoeira A dor não faz E a paixão não sara Meu Deus, esse dá um jeito Tira o defeito Que me magoa E traga ela de volta Ou então me arranje outra pessoa Meu Deus, o que tô passando Eu posso dizer De cachorro passa Eu sou tão ligado nela Que outra mulher Pra mim não tem graça Meu Deus, tô pedindo alguém Mas posso cair em contradição Pois só ela é o remédio Que cura o que cura o prédio Dessa paixão Meu Deus, eu mudei Tô arrependido Sei que fui durão E por ser machão Só tenho sofrido Meu Deus, eu mudei Meu Deus, eu mudei Sou outra pessoa Sou outra pessoa De saudade dela Sou o menino Que chora à toa Meu Deus, eu mudei Tô arrependido Sei que fui durão E por ser machão Só tenho sofrido Meu Deus, eu mudei Meu Deus, eu mudei Sou outra pessoa De saudade dela Sou o menino Que chora à toa Não, calma aí Guil, agora Eu tava ouvindo você aqui Que aqui eu ouço melhor Agora entendi Por que que o Luciano Quer o ser Pra dirigir ele Não, a gente tá todo dia A gente aprende E a gente convive comigo Que o Luciano É um dos grandes Segundeiros do país E a voz linda, né? A gente viu muita gente boa Cantando E sempre Desde pequenininho, né? A minha casa Sempre muito frequentada Por vários artistas Grandiosos Grandes intérpretes, né? E eu Me deixei levar Por toda essa situação Eu costumo brincar Que meu pai falou assim Menino, estuda Eu entendi estúdio Aí Boa A Valéria Não se atreve, não? Canta Não Se quer correr comigo Quer pedir pra eu cantar Sei por que Mas a mãe falou que você canta O irmão falou que você canta Eles não iam mentir pra mim Já viu o fiote de coruja? Não, não canto não É uma guerra pra fazer Aquele pedacinho De uma música Do Parabéns Antes que ela canta comigo É uma guerra A escola foi boa Mas eu não aprendi Ela tá muito louca hoje Não dá não Ela fez um show aí Acabou de fazer um show Ela fez um show ontem Tá meio rouca Vocês perceberam Desde o início do programa É com esses caboclo mais sembrinho ali Que falou dela, né? Entendi Eu compreendo Felipe, Falcão Vamos cantar um modão Bem bonito nessa resenha Bora Qual? Ao vivo? Já Se eu fosse um ser invisível Estaria sempre perto de você Dirigido pelas mãos da mente Seguindo seus passos Sem ninguém viver Seria seu anjo da guarda Para que ninguém a tomasse de mim Ouviria a cada segundo A frase de amor mais linda do mundo Com a voz do vento lhe dizendo assim Te amo 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 Tantamém Sucesso do Pião Carreira e Zé Paulo Aliás O É marangainse, né? Zé Paulo O Pião Eu não sei mais Eu sei que ele é do Ah não Ele é do Maringá Da região do Paraná O Zé Paulo O Zé Paulo mora em O Zé Paulo é Maringá E o peão Morava em Assis Mas é paranaense, ele é de Londrina De Londrina, exatamente Nós que conhece Juliane Jardel, aliás, deixa eu mandar um beijo muito especial Aliás, eu vou te interromper Sim, tá bom Você foi na minha ferida A dupla que eu jamais A dupla que eu mais amei De ouvir cantar Juliane Jardel, meu Deus do céu A vida inteira eu ouvi isso Ele vai adorar ouvir isso, é meu amigo Amigo querido, aliás, eu vou gravar uma canção que ele me mandou Ele é um amigo que a gente sempre conversa Sempre se fala, eu também tenho uma grande Paixão por ele, ele sabe Aliás, por todos eles Um companheiro, um bom caráter, fora do normal Que dupla Juliane Jardel Você sabe de quem você vai Por isso que você tem bom gosto Por isso que você é o cara que você é Realmente Juliane Jardel, é um espetáculo Aproveitar e abraçar vocês aqui, todo povo mora em Londrina Povo de Londrina que dá Audiência pro nosso programa Vá lá em abraço antes que eu esqueça Eu quero aqui fazer um agradecimento muito especial A você, meu irmão, meu amigo Meu pai, nosso protetor, Moacir Franco Um grande beijo pra você, meu irmão Eu amo você Sou muito grato pelo carinho Pelo amor que você tem por mim E pelo amor que eu falei Ele estava esses dias na Bahia Fazendo um show E eu precisava, né, pessoal Que ele viesse agradar Uma bacanagem, né, divino E ele, aos 83 anos, pegou um avião Falou, Alisson, seu pedido é ordem Pegou o avião, veio pra minha casa E nós fomos lá E ele passou a noite cantando com a gente Ele não precisa mais disso Ele é uma lenda da história da música brasileira Mas eu tinha que fazer esse agradecimento Pelo amor e pelo carinho que você tem Por toda a minha família Da forma que você nos recebe na sua casa E eu sou muito grato por ter sua amizade E lembro de você nas minhas orações Todo dia Um beijo no seu coração Viva Moacir Franco Viva a lenda brasileira Onde é que eu estava? Até me perdi Quando eu falo do Moacir também É assim, eu tenho dois xodózinhos na minha vida É Moacir e Fátima Não quero ver Tenho dois xodó Tenho muitos amigos Mas eu tenho dois xodó E outra coisa O que você não viu aqui nesse programa Você vai ver nos bastidores Lá no nosso canal do YouTube Tem muita coisa bacana lá Tem um povo metido aí, viu? Esses povos grandes Não tem que contratar É caro, mas é bom Pra cuidar disso Então entra lá Se inscreve no nosso canal E nós vamos pra cima, Fê Com força, tá bom? Blog Modão do Brasil Exatamente como tá aí no vídeo Vamos com mais um Modão Ao vivo na nossa resenha Senta aqui comigo no sofá E vamos conversar Hora de abrir o jogo Nosso amor está indo água abaixo Se deixar vira relágio Temporal apaga o fogo Por que você não olha nos meus olhos? Seu beijo não tem o mesmo sabor Os seus carinhos não me faz dormir Tem hora quando a gente faz amor Você só vai tomar banho sozinha Na hora do jantar me diz que já comeu Não vê novelas e nem liga o som Diz que não tem nada bom Que satisfação que satisfação é o seu Você se esqueceu Que dentro desta casa eu existo Que em 82 casou comigo Por isso exijo uma explicação Se sou eu que te incomoda Pra te fazer feliz Fiz o que pude Mas o incomodado é que se mude Você que vai tomar a decisão Decida Se vai embora ou ficar comigo Se vai me respeitar como marido Pois desse jeito não estou aguentando Decida Ou pare de uma vez com esse delírio Talvez você precise usar o folhinho Pra enxergar o quanto ainda te amo Que não, Bico, Bico Mas que segundo... É porque eu tô te ouvindo aqui Pensa que delícia Segundo ano, né, irmão? Obrigado, obrigado O senhor é enjoado pra ser Você também é um animalzinho cantando Pelo amor de Deus É que o programa começou agora há pouco Eu cheguei agora Me alimentei bem Dormi bem Daí a voz ajuda, né? Ajuda É um negócio de madão, né? É bom, né? Eu vou falar É uma pena que acabou a nossa resenha Mas pensa na resenha nervosa Pensa num programa lindo Quero muito agradecer a vocês Quero agradecer a você, Valéria A você, Vinícius Por vocês terem acreditado no nosso trabalho E ter dado essa oportunidade Eu acho maravilhosa essa aproximação Porque eu sempre penso Que quando você trabalha Você primeiro quer prestigiar os amigos Os amigos vêm primeiro Pode então mandar um vão lá Primeiro traz os nossos amigos Porque quem nos prestigia merece ser prestigiado E eu espero que toda a nossa equipe Nossa produção Possa estar sempre ao lado de vocês Em todos os sentidos Em todos os momentos Obrigado Fazendo parcerias E fazendo coisas juntos Pra gente poder ter essa confraternização Que a gente realmente se gosta A gente se quer bem É de verdade, né? É de verdade É de verdade A gente que agradece de verdade Essa oportunidade Como meu pai disse De reunir a família Num programa assim Pra as pessoas conhecerem um pouco mais É inédito, né? Conhecerem um pouco mais Das loucuras da nossa vida Das nossas verdades, né? Então assim Obrigado por essa iniciativa Que Deus te abençoe Abençoe toda a sua produção Todas as pessoas envolvidas Nesse projeto maravilhoso Nesse programa maravilhoso A gente está muito feliz realmente Realmente De poder estar aqui Contando um pouco da nossa história Pra vocês Sem nenhuma modéstia Realizei um desejo pessoal Muito pessoal Agora é o seguinte As pessoas vão assistir esse programa E a gente vai ser convidado Pra fazer lá Porque ninguém nunca pensou nisso Agora depois que Você deu a ideia, né? É, depois que a onça está morta Todo mundo quer tirar retrato É, exatamente Parabéns Alisson, a gente está muito feliz Muito, muito Particularmente eu, né? Porque Estou com esse pessoal aí Que eu conheço Já há algum tempo É, a gente foi apresentado Pra ele hoje também Muito obrigado Que Deus abençoe você Como sempre tem te abençoado Mas Deus, primeiramente Ele falou Vou dar o talento Para esse moleque Depois eu vou abençoar ele E é tudo que Deus está fazendo E você merece isso, tá? Fico muito honrado Eu ouvir isso de você Obrigado Em nome de Felipe Falcão E da família Muito obrigado Valeria Obrigada Agradeço o carinho Que tem principalmente Com a minha mãe Peço desculpas Que eu não respondo As mensagens Mas Mas eu chego lá Você vai responder Quando eu chegar lá Eu espero que você me responda Mas se você não me responde É porque você está Trabalhando muito Porque às vezes Eu também não respondo Porque não dá Não tem tempo Eu já não respondo Porque eu não quero mesmo Eu não sou assim Eu sempre costumo dizer A gente fica em celular Se não tiver o que fazer Se você tem o que fazer Você olha o celular Só quando é necessário Não fala assim Eu trabalho tanto Meu celular Não, pois é Mas você tem tempo Para isso A gente não Eu não tenho É que assim Além da minha vida Profissional Eu sou mãe de três filhos Então é muita correria E além de tudo Você fica Eu inclusive perco Muita venda de música Por conta da minha correria Então acaba me atrapalhando Então não foi Fica tranquila Não, não se preocupe não Obrigada pelo carinho É muita correria Esse ano ela só conseguiu Gravar quinhentas Então Devido Imagina se não tivesse Essa correria Bom, que Deus abençoe Que você consiga mais Quinhentas e clientas Abençoe seu programa Parabéns Amém Obrigado Muito honrado Vamos aplaudir a família Leão Obrigada Obrigada